muito bem a dica de hoje é de vmix como usar o vmix para streamar pelo instagram tudo que você precisa é instalar esse cara aqui ó é streamon onde que eu consigo o streamon aqui ó get streamon baixa e instala uma vez instalado você vai executar aqui e tem que se logar no seu instagram aí o que precisamos fazer lá no nosso vmix eu venho aqui na engrenagem do stream e olha escolho um dos três aqui ó canal 1 e aqui que eu vou ter a url e a chave do stream que o nosso software streamon vai fornecer vou dar aqui um start live stream e ele vai me responder com uma url e um string key copio a url colo a url volto para o streamon copio a string key colo a string key só isso tá pronto aqui tá uma vez pronto e que eu preciso lembrar aqui no insta a gente precisa lembrar que ele é vertical então a primeira coisa que a gente faz é uma uma arte aqui de 1080 por 1920 e a imagem do nosso output eu vou dar um zoom e colocar em overlay simplesmente coloco ela aqui e vou fazer caber a imagem full aqui a minha imagem do output aqui dentro ó e é para isso é só entrar na minha na imagem aqui e mexer no zoom para que ele caiba aqui manda ela para cá aciono o overlay e faço caber faço caber aqui ó no zoom caber bonitinho prontinho simples assim simples assim simples assim tá aí que que falta falta startar o streaming aqui no meu vmix e startar o streaming no streamon só vamos ver vou mandar streamar no meu streamon e dou um go like essa foi a dica de hoje vmix streamando para instagram simples assim continua acompanhando aí se você gostou dá um likezinho é continua acompanhando o nosso canal e e lembrando que a sigma oferece estações vmix para venda e locação até a próxima dica